Boa tarde turma, tudo bem com vocês? Jean, Jatami Car Service Campinas, vamos para mais um vídeo aí, obrigado aos inscritos no canal, quem está nos acompanhando, não estou postando vídeo constantemente devido a correria, graças a Deus, tenho que agradecer, até para vocês verem o vídeo do molhado, chuvinha aqui em Campinas, graças a Deus, se chove demais o povo reclama, se muito sol reclama, em tudo nós temos que dar graças a Deus, porque nós dependemos da chuvinha aí na terra, mas vamos que vamos para o serviço que interessa aí, turma, esse carro é o nosso amigo Eliseu, pela cidade de Sumaré, acompanha o nosso canal também, ele tem um Honda Fit, carrinho filé, está com 70 mil, deixa eu confirmar aqui, 72 mil registrados em odômetro, ele pegou esse carro há cerca de um ano e pouquinho, pegou com 50 mil e mandou fazer uma revisão no carro dele, porém ele não está satisfeito, o carro está fraco, realmente ele veio com o carro, aqui, foi dar uma volta com ele, você pega aqui, tem uma subidinha aqui, não dá, o carro sobe de terceira normal, né, e o carro dele você vê que você passa a lombada, você pisa a segunda, você pisa no carro, o carro vai afogando para depois de lanchar, está frouxo, né, e ele fez limpeza de pique, trocou vela, fez procedimento no carro dele, porém o carro não desenvolve, o carro é amarrado, pode ser que seja um amaciamento do motor, um carro muito tempo, a pessoa só andava em baixa rotação, então o carro fica amarrado, mas nós vamos fazer um procedimento, tá, Honda, é, requer regulagem de válvula a cada 40 mil quilômetros, porque Honda, nós vamos falar, mas não está batendo válvula, o carro está normal, né, vamos ligar o carro aqui que está embaçando tudo, né, ligar aqui, vamos lá ligar o arzinho, aí, está ligado, né, acontece, o carro não, não está batendo válvula, mas às vezes o carro não bate válvula, o Honda costuma prender, tá, tem uns que bate, né, depende do jeito que é, mas não, isso é mais fácil de prender, que a sede de válvula ali vai batendo, batendo a válvula, vai assentando, ela vai acelerar de subir, tá, tem um carro que prende válvula, tem carro que solta, o Honda tem essa particularidade aí, as pessoas olham o Honda, aquele medo, né, tá, um carro complicado, mas não é, questão de seguir o procedimento, tá, eu fui andar com o carro, realmente o carro está amarrado, você pisa nele, ele dá uma subidinha aqui, você sai primeiro, você põe em segunda, tem que voltar para a primeira, e esse é 1.4 aqui, o carrinho é 2011, mas está filé, tá, então nós vamos pôr o manômetro de pressão, nós alinhamos a linha, passar a scanner, e vamos seguir o procedimento aí, e vocês vão acompanhar a gente aí, vamos ver se nós conseguimos ter mais um êxodo aí, mais esse serviço, valeu, vamos que vamos. Irmã, uma borda do Fit aqui, acabei de ligar o manômetro, já é 6h30 da tarde, né, vou deixar o carro aqui para dormir aqui no elevador, já pus o manômetro, e vamos dar uma partida no carro, para a gente ver a pressão e vazão, né, daí a gente deixa alinhado, e amanhã a gente pega e faz o diagnóstico. Aí, bateu, pegou, vamos lá ver, como é que está a pressão, como é que está a vazão, deixa o elevador aqui, os carra aí, um peijãozinho, um corcinho ali, bastante serviço, graças a Deus, né, deixa o elevador aqui, e vamos monitorar aqui a pressão e vazão da bomba. Ó, visivelmente aqui, o anômetro com pressão legal, 4 bar, a vazão está na casa dos 120, né, então está uma pressão e vazão legal, tá. A vazão aqui, se tivesse bomba com pressão fraca, né, você vê que ela oscila, ó. Dá uma osciladinha, né, mas está tranquilo. Vamos deixar ele aqui, dormir aqui, né, vamos desligar o carro, aparentemente a vazão vai cair, porque ela vai parar de funcionar, né, porém a pressão aí, amanhã cedo, no caso, ela não pode ficar menos que um bar e meio aqui, ó, menos que um bar e meio, né, aceleração, tudo certinho. Vamos deixar aqui para, né, monitorar, amanhã cedo ainda está com o scanner, né, e já vamos ver como é que vai estar cedinho aqui a vazão aí. Valeu, turma, vamos seguir, vamos apagar a luzinha aqui. Ó, isso aqui é o auxiliar do mecânico, quando está apagado, amanhã a gente volta para dar segmento, esse diagnóstico aí, tá. Carrinho show de bola, então vamos que vamos. Desligar o veículo. Vamos desligar aqui, ó. Daí, como já fechou a oficina, vai deixar tirar a chave, vai ter perigo, né. Rondinha é meio doido, vai. Vamos ver lá, se caiu a vazão. Não, é, dinho aqui. Tá desligado. Vamos monitorar aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha lá. A pressão está aí em 3.8 mais ou menos, né, está de boa. Vamos deixar aí e amanhã a gente monitorar se vai cair muito aqui. O que pode dar, dar um retorno, né, para a bomba. E sempre que a gente liga o manômetro aqui, ó, a gente isola e não utiliza o filtro. O que pode estar acontecendo também? A gente faz o teste da bomba direto, né, passa pelo espelho, pelo, pela ferramenta, né. Linha de pressão e a gente vai direto. E às vezes pode acontecer também do filtro estar obstruído, né. Então entra a pressão lá, você põe aqui após o filtro, a pressão está diferente. Então aqui você pega a pressão da linha direto, sem obstruição do filtro e vamos monitorar, valeu? Vamos que vamos, amanhã a gente volta com o processo de diagnóstico. E aí, turma, vamos dar sequência aqui. Onde a fita está ali, a chavinha está aqui. Vamos ver aqui, ó. De ontem para hoje. Olha aí. Bombinha perfeita, né. Dois bar. Trabalho com quatro, né. Daí desceu a pressão, ó. Dois bar cravado. Não caiu a pressão, quer dizer que a bomba está com a restrição legal. A válvula de alívio dela, a pressão de retenção está perfeita. Então a bomba está descartada aqui nesse sistema, né. Então nós vamos dar a partida no carro, pôr o scanner, vamos monitorar os demais aí. Deixa o carro aquecer. Enquanto isso, nós vamos... Não precisa deixar, isso até frio, né. Regula a válvula dele. Mas vamos passar o scanner certinho, monitorar como é que está os parâmetros aí, a frio. Chave está aqui, vamos ligar o carro para ver. Será que vai pegar só amanhã? Então vamos deixar ele para regular a válvula, né. Depois vou ter que tirar ele da... Da rampa. Vamos ver aqui. Carro frio. Vamos ligar, a bomba ligou. Vamos ajudar o Rabenzinho. Vamos ver se o Rabenzinho vai fazer a leitura aqui. Ai, ai. Esse carro é 2010, mas esse carro aqui é 2013. Está vendo no vidro aqui, ó. Letra D. Olha lá. D. Letra A, B, C e D. É. A, 10. C e D. 13. Tá, vamos ver se o Rabenzinho vai fazer a leitura aqui. Injeção. Eu sempre uso o PDL aqui. Rabenzinho eu já tentei fazer algumas vezes. Não sei se a configuração estava atualizada. Vamos ver. Não está comunicando. Não foi possível a conexão. Vamos ver outra configuração aqui do ponto 4, mas não é do ponto 4, aqui é do ponto 5. Injeção. Vamos ver o carro de gachado sozinho aqui. Bom dia. Não sei se é alguma configuração, alguma coisa. Um revenzinho no Honda. No Nusfit já tentei várias vezes usar ele. Olha lá. Não foi possível a comunicação. Não sei se é o conector. Desliga, desliga de volta. Põe o PDL e é imediato. Vai estar no ponto 4, põe no ponto 5. Nenhum dos dois a conexão vai aceita. Vamos lá pegar o PDL. Vamos desligar aqui. Vamos pegar o PDL ali. Vamos lá, turban. Vamos com o PDL. PDLinho. Deixinha ligeira. Vamos ver. Scanner. Vamos aqui. Honda. Honda. Ligou. Notificação automática. O bom deles é que a chave está ligada já. Rapidez. Já dá aí. O ano do veículo. Identificação atual. Veículo 2013. Motor 1.4 L. É a mesma aplicação que a gente colocou ali no revenzinho. Porém, não sei se é atualização. Alguma coisinha assim. Mas vamos que vamos. E a rapidez. Clicou. Barredura de códigos. Não está no motor aqui. Carregando dados. Pronto. Apenas códigos. Ver se tem alguma falha no sistema. Código permanente. Nenhuma falha presente. Isso é bom. Dados do veículo. Vamos ver como é que está o mapa. As leituras em tempo real, né? Dados mais usados. Bateria 12 volts, né? Amanheceu, repousou. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que está o mapa aqui. Sonda, com o aquecedor funcionando. Sensor MAP, ó. Aqui, ó. Ele está em KPA, que fala de pressão absoluta, né? Isso aqui é pressão atmosférica. A chave ligada, tá? Aqui em Campinas, onde eu estou aqui, é 940, fala KPA, né? Essa pressão atmosférica. Aqui no PDL, ele dá em K, né? Em K. Então, dá 940 K. Então, aqui o MAP está lendo a pressão atmosférica real. Quando você está partindo no carro, isso aqui vai mudar todos os parâmetros, né? 300, 400. Ele cai, mas é só puxar o ar, né? Então, aqui, ó. A gente consegue ter a pressão atmosférica real do motor, né? Dentro da câmera lá, tem que estar o que está lá dentro e o que está aqui fora. Em cada cidade, a altura do mar, essas coisas tem que prestar atenção muito nisso daqui. Tá? Tá perfeito. MAP, ó. 1 volt. Taxa de combustível. Esse carro aqui, pela taxa, é 29%, né? Olha lá. Esse carro é para estar andando na gasolina, né? 29,5. Porque aí dá em porcentagem, né? A gasolina tem 20% de álcool. Então, deve estar com um pouquinho de mistura aí. Vamos ver. Sensor de injetor. Tudo belezinha. Vamos fazer um teste aqui na bateria, ver se ela está perfeita. O que acontece? Bateria. Esse carro aqui é manual, né? Vamos ver. Beleza. Esse carro é manual. E um teste também que você não pode, aqui a bateria, não pode cair menos aqui, ó. Do que 9,5, tá? Cair menos que 9,5, na hora da partida ele dá alguma perda de memória ali, alguma falha. Então, vamos ver aqui, ó. Precisa nem voltar a chave, tá? Aqui ele vai captar o momento da partida. O momento da partida aqui, ó. Você vai ver que ele deu um pico aqui, ó. Caiu a tensão e subiu. Nessa hora aqui, ó. Ele chegou a 9,7. Tá vendo? Ele capita o momento que deu a partida lá, ó. 9,7. Então, quer dizer que a bateria está dentro também das especificações. Não caiu abaixo de 9,5. Até 9 ainda é tolerável. Menos que isso, daí ele gera falha. Tá? Então, tá normalzinho. E agora com o carro ligado, ele tá carregando aí, ó. Tempo real, 14,5. Show de bola? Então, aqui já é um diagnóstico, dois diagnósticos. Parte de alimentação, de combustível, né? Parte de KPA também tá belezinha. Vamos ver aqui. E... Olha lá como cai, tá vendo? Agora aqui é o sensor map, olha lá. Ele cai pra 28, ó. 940, vai acabar vindo pra 28, né? O carro agora tá com pressão negativa, né? Começa a puxar o ar. A tendência é cair. Quando você acelera, ele vai mudando isso aqui, esse sinal. Fica o gráfico aqui, né? Você pisa. Ó. Ó. Olha lá. Você percebe que o carro tá com a leitura lenta também, ó. Só a leitura aqui, ó. Porque ele fica com a leitura lenta. Você pisando a aceleração dele, ó. Vou pisar, ó. Ele demora pra responder? Ó. Ele dá aquela delay pra depois subir a aceleração, tá? Mas beleza. Vamos tirar o carro da rampa, deixar o carro esfriado no cantinho aqui pra fazer a regulagem das válvulas. E tem preso do eletro-injetor. E vamos seguir com o procedimento aí. Agora aqui embaixo do carro, vou tirar o... Tirei o filtro aqui, ó. Pra fazer a substituição, tá? Aproveitar que já tá arrancado. Ele já vai fazer a troca do filtro com o filtro novo. Um bote, né? E arrancando aqui, ó. Você viu a porcentagem lá? Tá em 29%, né? É... 29%, de 20% a 25% aí. Tá em... Tá em combustível gasolina. E... De 80%, 70% já tá no álcool, né? O PDL tá em porcentagem. E quando eu tirei aqui, ó. Você sente aqui, ó. Ó. E o cheiro é álcool. O carro tava assistido com álcool. Pô, nem a leitura lá em porcentagem tá como gasolina. Por isso tá aí a... A questão do carro tá frouxo, né? Ele não ejeta o suficiente pra poder o carro ter aquele torque de arrancada. Se esse carro tava andando com gasolina, ele tava com uma força terrível, né? Então o carro tá andando no álcool, porém o reconhecimento dele tá como gasolina. Tá? Nós vamos já trocar o filtro. E vamos seguir o procedimento lá pra cima, né? Tirar o eletroinjetor, conferir o válvula. Mas por que ele não tá reconhecendo o álcool? Anda, né? Porém, se fosse ao inverso, só a gasolina. Reconheci isso como gasolina e conhece álcool, né? É... Se fosse como álcool, com essa gasolina o carro ia dar excesso. Mas como é álcool, ele vai ficar frouxo, né? Ele pega, é normal. Porém, se pisa, ele não tem retomada. Tá? Então nós vamos trocar o filtro. Debaixo do carro tirar o manombro daqui, tirar o carro daqui. Pôr no cantinho pra deixar esfriar. E vamos seguir o procedimento. Pronto. Nós montamos aqui a parte frontal. Agora vamos corrar bem. Scanner. Scanner não. Vamos na parte de osciloscópio, né? Com a pinça. Né? Vou pegar o sinal de secundário aqui. Pra ver como é que tá o tempo de centelha dele, né? Se não tava a vela muito aberta. Segundo o cliente, ele foi trocado essas velas, tá? A gente vamos ver como é que tá o tempo de centelha. O carro já tá aquecido. Olha aí. Estrangulando o sinal. Vamos configurar aqui, abaixar um pouquinho. Baixar aqui o tempo. Pra ver. Tempo. Canal 1, o tempo tá bom. Vamos ver aqui. Canal 1. Escala. 2K. Vamos pôr em 10. 10K. Vamos ver como é que ele se comporta. Aí, ó. Aí já melhorou, né? 10K. E... 2 milímetros de segundo. Tá legal. Vamos ver aqui. Aí, abriu a tela. Vamos ver aqui. Primeiro cilindro. Tempo de queima aí. Show de bola. Né? Aterramento. O fio de centelha, perfeito. Não tá tendo encurtamento, né? Vamos pro segundo cilindro. Segundo cilindro também. E aí. Perfeito, né? Não tá tendo encurtamento nenhum. Terceiro cilindro. Você já vê uma diferencinha, né? Com a abertura do arco elétrico aí da vela, né? Lá, vê que ele tá menor. A parte central aqui, ó. Não chega lá em cima, né? Porém, nem muito tipo de encurtamento. Pode ser uma... Uma regulagem aí de centelha, tal. Lá, aumenta, diminui, ó. Quarto cilindro. Olha aí. O quarto, você já vê que ele tá estável, né? Beleza. Um tempinho de centelha é legal. Quarto, terceiro. Não, terceiro já. Perfeito, sem encurtamento nenhum. Não tem alguma parte de combustão, né? Segulagem de volta, coisa assim, ó. Objetor, beleza. Porém, não tá tendo encurtamento nas bobinas, né? A gente quer ver isso aí. A bobinas tá trabalhando perfeito. Fica de bola, turma. A dignição... Verificada, né? Que belezinha. Então agora, quando já tá desmontado aqui, vamos desecalcar, já tá no box aqui, o elevador. Deixar esfriar. Vamos já desmontando aqui pra tirar o eletroinjetor, pra conferir o eletroinjetor. Frito de ar. Vamos fazer aquela geral, tá bom? Se não quiser desmontar, a gente volta aí. Tá, turma? Tudo desmontado já. Olha como a florzinha bonita, hein? Tudo limpinho, né? Pra deixar esse recadozinho, perfeito. Pra regular aqui, só final da tarde mesmo, né? Agora ainda é nove horas da manhã. Já tá tudo desmontado, tiramos o eletroinjetor. Inclusive, aqui tiramos também o eletroinjetor de partida a frio, tá? A gente vai fazer limpeza de bico, mas só tira o bico de injetor, né? Da partida a frio aqui na gasolina, que isso é uma entupia, cria essa borra dentro. Tá? Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. As bobinas tiradas, né? Eu pus na ordem lá. Uma, duas, três e quatro. Não demos marca nenhuma nelas, né? De perca de centelha. Aqui o eletroinjetor normal, né? Foi feita uma limpeza neles, há algum tempo atrás. Vamos pôr na máquina pra conferir a vazão, se tá tudo equalizado. Olha isso aqui, ó. De partida a frio. Olha a situação. Tá? Tudo entupido, ó. Tudo obstruído, né? E o carro saindo da gasolina, você não percebe, mas anda no álcool. Olha aqui isso aqui. O furinho central aí, ó. Tudo entupido, né? Mas vamos desmontar tudinho. Pôr na máquina. Vê se você não consegue deslimpar tudo isso aqui. Isso aqui é trocado o reparo. É o mesmo reparo que vai no brinquedo daqui, só não usa a peneirinha, né? Mas usa o mesmo reparo que vai aqui embaixo, tá? Dois quilos de reparo pra trocar. Vamos tirar as velas pra ver também a situação das velas, né? Minha ferramentinha tá aí. Pra ajudar no auxílio da desmontagem do carro. Valeu? Vamos que vamos. Aqui, turma. Pra você ver, ó. A gente colocou as velas desse carro, quando ele pegou esse carro, né? Tá com o carro faz quatro anos, parece que tá com esse carro. E há pouco tempo ele fez a troca das velas, né? Porém, se você olhar aqui, ó. Você vê que essa vela aqui realmente tem o pé, vamos dizer, estável, né? Tá com cada C9. Porém, porém, as duas aqui, o segundo e o primeiro cilindro, olha só o que traz velas. Tá bem... Descarbonizado, né? E aí, ó. Esse tom avermelhado aí, isso é... Espera um minutinho só. Esse tom avermelhado aqui, ó. O que que ele faz? Ele... É sinal de chumbo no combustível, né? Olha aí. O eletrodo dela, aqui tá bem... A ponta dele, deixa eu focar aqui, ó. Olha lá, focou. Tá vendo? Ele se desfoca. Bem focou. Olha lá. Ficou bem avermelhado e o tom dela ali, você perdeu aquela pontinha da agulha, né? Fala. Esse aqui é excesso de chumbo no combustível ou dando falta, né? Trabalha muito quente quando o carro tá com AF de gasolina, andando no álcool. Então, as velas ficam todas com a ponta avermelhada, tá vendo? O certo, quando ela tá queimando perfeito, esse tom aqui tem que ficar cinza. O recomendado aqui, tá? Recomendado é fazer a substituição das velas, tá? Essa daqui tá clarinha, mas porém, as pontas também estão todas avermelhadas. Tá certo? Fazer a troca das velas. Passar pro cliente, se ele autorizar, a gente faz a troca da substituição, né? Porém, elas estão queimando, né? Vamos ver aqui. Você vê que ele tá um avermelhado. Isso aqui é fuligem, né? Olha lá, olha as velas, como é que tá. Perca de aperto. Ainda com o pai e os amigos aí, o marinho mesmo do Maringaragem, sempre comentam que isso aqui é perca de pressão, né? Na fundição da vela. Mas pelo... O manual técnico aqui da Bosch. É... Vamos lá, ó. Ó, resíduos fulígicos. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha lá. Surge durante a operação normal devido à atração de aderência de pequenas impurezas, né? O vapor de óleo, sujeira e tal, na região do isolador, junto da carcaça. Essa atração ocorre devido, né? Um forte campo elétrico e tal, tal, tal. Vem explicando, né? Isso aqui, no caso, a sujeira não valga nada, né? Perfeito? Solução. Nenhuma ação necessária. Quer dizer que não precisa ser substituído. Porém, o vermelho aqui, ó. Na vela. Você vê aqui, ó. Resíduo de ferro, ó. Tá? Tem que esse tom avermelhado, ó. Ó. Resíduos leves de chumbo. Né? Ó a causa. Aditivo de combustível, contendo chumbo. Efuligem surge devido a uma operação no motor em plena carga, após um longo período de operação, né? O que tem que ser feito aqui, ó? Substituir as velas, tá? Tanto esse resíduo de ferro, da causa, né? O que dá falha também. E também tem que ser substituído as velas, ó. Então, a coloração, o ideal é isso aqui, ó. A coloração cinzenta, né? Porque o ferro cinzinha tá queimando perfeito. Tá? Pra que dá um pouco de excesso, né? Causa e tal. E aqui vem, ó. Vai descendo todos os estágios das velas que a gente pega, né? Com trinca na louça. Então, isso aqui é um folder, né? Da Bosch. É um suporte técnico, né? A respeito de cada classificação, condição das velas, eletrodo. E a situação que tem que ser substituída. Valeu? Vamos passar pro cliente aqui. Se ele autorizar a troca, a gente troca. Se não, a gente faz uma calibração nelas, né? No eletrodo, fechar um pouquinho mais cada um aqui. E seguir o procedimento padrão aí. Vamos que vamos. Irmã, o que a gente pede pra gente tá avaliando como é que tá o fluido? O que a gente tá clarinho, né? Olha aí. Porque você nunca trocou, mas tá clarinho. Então, vamos pôr a canetinha de teste. Vamos ver com o tempo aqui. Se tem contaminação ou não. Aí. Tá perfeito, ó. Né? O óleo tá com a taxinha amarelinha. Ele não pode chegar no... De cima aqui, né? No nível de contaminação dele. Né? Tá no amarelinho, da amarela, só. Olha lá. Tá? Então, dá pra usar ainda. Tá? Se passar pra ele. Se quiser trocar, a gente troca. Mas tá dentro do padrão. Valeu? Aí, amigos. Vamos voltar aqui pra regulagem de válvula. Eu tô com o manômetro, com o manômetro, ó. Com a lanterninha aqui. Já estamos com o pistão em PMS. Tá? Vamos pôr aqui a lanterninha. Vou pegar aqui, ó. Olha lá. Upe, né? Upezinho. Aqui simboliza aí o... O primeiro cilindro aqui, tá? Admissão e escape. Um. Três. Quatro. Dois. Tem aqui dezesseis válvulas. Regula de duas em duas válvulas, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Admissão. Tá tudo apertado ainda, tá? Tá? Já tá bem frio. A gente usa aí, ó. Ele vai recomendado de quinze. É de dezesseis a vinte, né? Então as duas válvulas aqui, de admissão. E de vinte e cinco a trinta. Tá? Já pegar aí. De vinte e cinco a trinta. Aqui, ó. De escape. Então fica no meio aqui. Dezessete. E aqui, vinte e oito. Maravilha? Só pra vocês verem aqui, ó. Tá apertado, tá? Pra você ver. Tem que tá no mínimo quinze, né? No máximo, vinte e aí. E, ó. Olha a folga. Passa. Ó. Passa normal. Vinte e cinco. De vinte, né? Ó. De vinte. Passa. Livre, livre. Desculpa as barulheiras aí, que não tem como fazer. Mas, ó. Livre. Deixa eu passar vinte e cinco. Vai passar vinte e cinco aqui, ó. Olha como tá folgada essa válvula. Tá? Olha lá. Vinte e cinco tá passando, ó. Tá? A segura vai ver que vinte e cinco passando. Então, válvula é folgada. Aqui na de escape, ó. É pra tá pro vinte e cinco, né? Olha como passa. Batido. Tá? Passa. Passa pra livre. É de trinta. Ó. Tá passando livre. Tá? Então tá com válvula. Solta. Tá? Ah, mas não tá fazendo barulho. Não tá fazendo barulho, mas... Não tá fazendo barulho, mas... Tá solta a válvula. Isso aqui a gente perde muito no consumo, tá? Vamos fazer a regulagem de válvula certinho. E no barulho ainda dá pra captar direito, tá bom? Mas vamos fazer a regulagem de válvula pra gente ir de volta aí. Mas devido aos barulhos que tava fazendo aí, eu acabei cortando, tá? Começou chover também aqui. Uma chuva forte. Então acabei... Não fui manda aqui a regulagem. Mas esse é padrão. Tem outros vídeos aí que mostram a regulagem, né? Deixa eu aqui a frontal aqui na admissão com quinze. E a traseira com vinte e cinco, tá? Tava tudo folgado, né? Ajustou a belezinha. Passamos o descarbonizante aqui pra tirar aquele óleo, né? Porque a junta nova vai colocar. Não pode ter cola, né? Senão... É... Óleo, senão a vedação não faz a vedação. Tá? Normalmente a gente usa aqui, ó... Descarbonizante, tá? Da couve, ó... A gente passa em toda a beirada aqui pra tirar o óleo. Depois que secando... A gente vem... Então... Silicone... Cinza, né? Que usa um califone só... Silicone vai só aqui, ó... Só na semedinha, tá vendo? Vai um pinguinho aqui... E um pinguinho do outro lado. Só isso. Silicone. Nada que passar silicone em toda a volta aí. Tá? Passa aqui, ó... Vai um pinguinho de silicone aqui, ó... Só na emenda aqui mesmo. Coisinha mínima. Eita! Acho que tampou aqui, pera aí. E aí, Antônio? Agora vai, turma. Agora foi. Fica apontando aí pra... Pera não, uma gotinha aí do nada aqui. Uma gotinha do outro lado. Vou colocar a junta... Original Honda, tá? Tampa de válvula aí, ó. Específica. Já deixa isso aí que é... De praça. Tirou fora, já troca junta. Porque é um puta trabalhão, né? Tirar... Mufra. Desmontar tudo. Desmontar a junta velha. Corre o risco de pra ele vazar em volta aí, ó. Perde a pressão. Tá? Já põe a juntinha original aí. Não tem o custo aí... Esse alto ou demais. Porque compra paralelinha, vaza. Então compra a originalzinha. O... O serviço vai ficar padrão. Valeu? Só colocar a juntinha agora aqui, ó. Já tá tudo lavado. Vai tirar uma. Né? Já vamos colocar a outra juntinha. Colocar aí e torquear. Já montei lá a frente do motor. Agora eu tô aqui no PDL. Vamos ver os parâmetros aqui, né? Apenas códigos. Não vai ter código de falha nenhum. Que já antes também já não tinha, né? Vamos ver códigos permanentes lá. Nenhum código presente. Show de bola. Então vamos agora aqui mudar os parâmetros, né? Adaptativo. Como resetou tudo, né? Dados do motor. É... Vamos ver aqui pra vocês verem aqui, ó. Dados do motor. O carro só com chave ligada. Dados mais usados. Atenção da bateria. Show de bola. 12 volts, né? Dá pra pegar aí, ó. Sensor IAC. Sonda. Map. Em bar perfeito. Vai ter 4 bar. 940 libras, né? Que fala. Sensor map. Sensor... Taxa de combustível, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí? Tá com 29%. Quase 30%. Então no álcool ele daria que dá 89%, mais ou menos ali. 100% do álcool. Aqui tá dando como taxa de gasolina. Esse carro tá alimentado a álcool, tá? Então isso aqui é um dos defeitos. O carro não tá... Como já foi feito a equalização do latirjetor, né? Torcar todos os anelzinhos, toda a vedação, regulagem de válvula. Agora vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer a adaptação dele para álcool. Né? A gente tá aqui em funções especiais. Teste funcionário. Tem as funções especiais. Dá pra pegar aqui, ó. Aí. Agora um segundinho. Ok. Motor 1.4, né? Ó. Gravar teor de álcool no tanque principal. Tá? Vamos lá. Aqui ele dá em concertagem, né? Essa função executará a gravação dos dados do combustível principal quando estacionado, né? Somente o veículo combustível flex, né? Pode usar essa função. Ok. Esse carro aqui. Construindo uma rotação motor em zero. Ele tá desligado, né? Vamos lá. O scanner... Gravará o álcool? Sim. Ó. 100% o álcool. Ele também negrava a porcentagem. Teor de álcool 90%, 82%, 50% de álcool, né? Você vai avançando. Como ele tá 100% no álcool, um pouco de 100%. Ok. O perfil de dados foi desado com sucesso. Desliga a ignição. Dá o tempo de gravar na memória, né? Olha lá. Liga a ignição. Beleza. Vamos dar a partida no carro? Olha aí. Acabamos de ligar. Primeira partida. Após o arregulado das válvulas, né? Vamos aqui, ó. Dados do veículo. Pode deixar o carro aquecer, fazer a leitura de sonda, tudo certinho. Tá? Observe o carro, pegou perfeitamente. Agora ele vai aquecer, secar a sonda, fazer a leitura. Né? Aprendizagem, tudo certinho. Normal a saluzinha de temperatura ficar acesa, né? Mas vamos lá ver. O porcentagem aqui do álcool, como é que tá. Map, maf, sensor, baixa de combustível. Tá vendo? Agora aqui a gente já começa a fazer o cálculo tudo de zero. Olha lá. 14. Tá vendo? Ele vai calculando, calculando. E você vê no gráfico aqui, ó. Ele dá aquela queda, né? Ele vai aquecendo. Conforme estiver bem aquecido, ele vai memorizar. Só tem que esperar o carro ligado de marcha lenta, sem fazer nenhum processo. Tá? Até o carro ligar o eletroventilador. Depois a gente vai monitorar esse tempo aqui. Valeu? Vamos lá pra frente lá e deixar o carro aquecer. Vamos ver o procedimento. Aqui. Tudo belezinha. Aqui, turma. Ó. Motorzinho trabalhando sereninho, né? Sem nenhum tremor, nada. Redondinho. Então, por causa de tudo. O motor que é adentro para a cozinha, que não se marca, né? Após o aperto. Pode esperar ligar a ventoinha. Depois ainda montar a parte da churrasqueira na frente aí. Deixar no jeito. Dando uma volta pro carro aqui. Acabei de fazer toda a reprogramação. Né? Com a ajuda do PDL aí, ó. Monitorando. Taxa de combustível, tá vendo? 14.5. Quer dizer que aqui ele tá no álcool, né? Ele dá em porcentagem. Como o álcool tem água, né? Vamos dizer assim. Então não fica 100%, né? No caso, ele dá quase zero aqui. Então tá dando 14. Vai dar uns 10% aí. 14% aí de mistura, né? Então tava dando 29. Vocês lembram que tava vindo 29 aqui, ó? Então agora caiu aí e a taxa tá perfeita, tá? O rendimento do carro aqui, andando com o carro no bairro. Cara, pelo que eu vi antes. Eu peguei o carro ontem e o carro não desenvolvia. Em subida, tá? É um carro manual. Tem um desempenho legal. Tô dando uma volta teste aqui. Já fiz a aprendizagem do corpo borboleta, tudo certinho. E o carro tá show de bola, né? Nada melhor do que a resposta do dono do carro, né? Mas pelo que eu provei do carro ontem aí, fiz alguns testes. O carro, o desenvolvimento voltou aí. Quer dizer o que era, né? Vou mostrar pra vocês uma parte que ele não fazia. Aqui dentro lá que tem uma rua que é muito íngreme. Vou passar nela aqui, ó. Aqui eu tô no Vila União, aqui. Tem uma rua aqui atrás. Vou passar pra vocês verem. Entrando aqui a nossa esquerda. Olha lá. Segundinha. O carro saiu de boa. Tá? Aqui já é uma subidinha, mas de boa. Você pisava no carro, você sentia que ele não retomava, tá? Ele ia bem lerdão pra depois lanchar. Tá? Vou parar bem na subida aqui, ó. Nossa esquerda. Pra ver que é uma descida aqui, ó. Ó, pra direita, um descidão até forte. E pra cima também aqui, tem uma subida boa aqui, ó. Tá? Vou parar o carro aqui, ó. Ele não fazia isso, tá? Ó, tem primeira marcha, né? Normalzinha, ó. Primeirinha. Pra sair primeiro, ele saía. Como é que você parava segunda, ele perdia a força. Perdi a força, tinha que ir pro primeiro de novo. Tá? Primeirinha, vamos sair com o carro. Normalzinha, ó. Tá? Ó, segunda. Olha aí a retomada. Sem enguiar nada, tá? Subindo o giro, ó. Terceira marcha. Show de bola. O carro não fazia isso. Tá? Quando eu passava lombada com ele em segundinha, você pisava e enguiava. Ele segurava. Ele tinha que atolar o pé, ele ia de pulinho em pulinho e depois deslanchava. Tá? Ao meu ver aqui, o carro tá... Ó, terceira marcha. Saiu normal. Aqui é um bairro bem tranquilo. A gente faz um videozinho aí, filmando e tal. Né? Às vezes, pra ver um... Quer ver se algum amigo acompanhado no canal, ó, mas como é que ficou depois da manutenção? Quanto que voltou a fazer a média e tal, né? Vamos entrar à direita aqui. É um bairro bem pacato aqui na Vila Palácio. Tá? Ó, em terceira marcha. Andando tudo aqui em terceira marcha. Ó lá. Vinte por hora. Entendeu? Você pisa no carro, você sente que o carro agora retoma. Ele não... Não segura, né? Só pra vocês aqui, ó. Vou por baixo aqui, porque ali também tem uma subida bem forte ali, ó. Vou virar aqui à esquerda. Eu vou vir por trás pra subir, pra sair na subida ali. Porque ele não tinha esse torque. Tinha que queimar bem a embreagem pra poder... Ele sair. Vamos aqui direitinho. Ó, tudo em terceira. Tá? Casquinha aí. Se o carro tá desenvolvendo, legal. Esse aqui é o padrão, não menos o carro. Esse aqui é 1.4, né? É 2013. Aqui ali é a rodovia do Bandeirantes, ó. Por perto aqui. Os prédinhos aqui. Lugar bem tranquilo. Então aqui a gente pega pra fazer os testes, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma subida forte, ó. Tá vendo? Vou parar o carro. Engatei a primeira marcha. Vamos sair. Olha aí. Suavinho. Ó. Segunda marcha. Pisou. E o carro retomou. De boa. Show de bola. O cliente vai ficar satisfeito com o serviço aí. Veio de fora, né? Ainda estamos aqui em Campinas. Veio de Sumaré. Só de vizinho aqui, mas já deslocou, né? Através dos vídeos que a gente posta aí. Mexendo com os Honda. Ele acompanha também o nosso trabalho e gosta. Vai ver e conhecer o nosso serviço aí. Depois espero que ele dê um feedback aí. Daí a gente passa pra vocês. Valeu, turma. Família do Pereira aí, monitorando. Tudo perfeito. Show de bola. Ó, saí em terceirinha. Tem um lombadinho aqui, quer ver? Aqui, ó. Após a segundinha. Ó. Pisa. Retomada. Show de bola. Certo, turma? Vou fazer o vídeo ficar muito longão no percurso, né? Se não, fica o vídeo cumprido. Acaba cansando alguns internautas aí. Tá? Tem gente que gosta, outros não. Mas, na medida do possível, nós vamos estar postando um vídeo pra vocês aí. Se dá manutenção preventiva, corretiva, né? O prevenir, eles sempre falam, né? Melhor do que remediar. Então, ó. Passou em terceira. Vamos virar aqui à esquerda. A oficina tá logo aqui à nossa direita. Virando aqui, ó. A oficina tá aqui à direita. Tá? Eu vou fazer só um testezinho que eu fiz com ele quando ele veio com o carro aqui. Aqui é a rua da oficina. A oficina tá aí, ó. Olha o tanto de carro que tem pra arrumar. Dos dois lados da rua. Graças a Deus. Serviço não tem faltado, né? Ó. Tudo em terceira. Tem um lombado aqui, ó. Vem aqui, não é tanta subida. Tá? Quando ele passou aqui, eu vi que o carro não... Tive que ir pra primeira. Tá? Na segunda marcha. Ó. Saí de segunda. E o carro tá desenvolvendo no normal. Tá? Então, eu queria que ele vai andar com o carro e vai se sentir boa ou melhor aí. Ó. Aqui também tem outra subida. Que eu pensei com ele aqui, com o segundo o carro não foi. Vamos aqui. Primeirinha. Olha lá. Saímos. Ó. Primeirinha. Segunda. Show de bola. Acabou-se o problema. Vamos que vamos terminar chegando ao sinal e finalizar o vídeo. Daí a gente dá segmento aí. Vamos pro próximo aí. Serviço em show. Rondinha. Nossa amiga Eliseu já finalizado. Belezinha com vocês. Obrigado por estar nos acompanhando o nosso trabalho. Sabadão daquele jeito, né? Uma amiga aí já veio buscar o carro. Como é que nós estamos aí hoje? Sabadão é corrida, né? Carro aqui, carro ali esperando. Outro ponto aqui. Carrinho da casa. C3zinho pra fazer trampo. Pra quem não conhece a oficina aqui, ó. Aí outro rondinho aqui dentro que eu esperando já fazer aquela revisão. Obrigado inscrito no canal. E vamos que vamos. Até a próxima. Tchau.